João Luiz Cordeiro Pereira E o que aconteceu? O senhor está com o irmão desaparecido? Desaparecido na lama E ele trabalhava com o que lá na Vale? É no monitoramento de barragem E o senhor conversou com ele, tentou ligar? Liguei para ele há 12 horas e 45 minutos, já não deu mais nada, não atendi O senhor está com esperança de achar ele com vida? Ah, não tenho esperança não Como é que o senhor recebeu a notícia que a barragem tinha rompido? Com o vizinho meu que me deu a notícia O senhor estava fazendo o que na hora? Eu estava deitado, dormindo E o irmão do senhor, como que ele é assim? Vocês são muito próximos? São muito próximos Se viam todo dia? Eu faço lá de cada 51 anos E o senhor se viu todos os dias? Quase todo dia eu vi ele E ele tem filhos? Tem duas filhas Um filho E tem uma netinha, até os dois meses E como é que a família está? Ah, isso eu não sei, porque eu não fui lá ainda, né? Que eles mandam socorrado ali E agora o senhor está aqui esperando notícia? O que é que o senhor está? Notícia, a expectativa é alguma coisa É muito sofrimento você receber essa notícia assim? Ah, eu estou sufocado, né? Porque é bom um pouco que ele morreu Se você estiver debaixo da lâmpada E não encontrar ele Você não conforma, né? Não tem, eu vou colocar água, mas... Não tem, eu vou colocar água, mas... Não tem, eu vou colocar água, mas... Não tem, eu vou colocar água, mas...